Uma feira cheia de delícias movimentou a nossa capital e mostrou a força da agricultura familiar e também do cooperativismo capixaba. O agroturismo vive do olho no olho, de conversar, ouvir, falar, trocar informações. E a gente espera, e para nós representa um evento como este, uma oportunidade para fazer o que o agroturismo faz de melhor, conhecer os nossos clientes. Já já a gente mostra a reportagem completa. E hoje, terça-feira, é dia da coluna Comunicação Cooperativa com a Vera Cazé. Olha, sempre que uma cooperativa ou uma empresa vai iniciar uma ação de marketing, uma das primeiras perguntas que são feitas é, quais são os objetivos deste trabalho? E em tempos de pandemia, até as consultas médicas precisaram se adaptar. Você vai saber um pouco mais sobre o sistema de teleatendimento da Unimed Vitória. Desde 2002, que se tem estudos para implementar isso no país, mas foi com a pandemia que isso se acelerou. A gente começa o programa mostrando para você como foi a feira Sabores da Terra, que aconteceu no fim de semana aqui em Vitória. E mostrou a força da agricultura familiar e também do cooperativismo capixaba. De um jeito diferente, a feira Sabores da Terra chega à sua 15ª edição assim, com máscara, álcool em gel, medição de temperatura e sem aglomeração. Tudo isso para garantir a segurança dos expositores e visitantes. O presidente da ADERES explicou como foi o planejamento para a feira. O protocolo exige que só 300 pessoas, ao mesmo tempo, circulem aqui dentro, vai ser respeitado. Nós temos equipamento eletrônico na porta que faz essa medição, álcool em gel em tudo quanto é lugar, pia para lavar a mão. Todo mundo que está expondo aqui tem máscara, todos os visitantes terão que estar de máscara. Nós tomamos todos os cuidados para que seja um sucesso total. Voltada para a agricultura familiar do Espírito Santo, a feira está sendo uma luz na retomada econômica dos produtores. Todos os produtos que eu faço vêm da agricultura familiar, que é a geração de renda para a própria família. Nós fizemos todo o esforço para que a gente pudesse proporcionar mais esse momento importante para a agricultura familiar. O SEBRAE, pelo segundo ano consecutivo, apoia a feira da agricultura familiar. Essa oportunidade para que os capixabas possam conhecer os produtos da nossa agricultura familiar, possam conhecer, de fato, a qualidade que é produzida pelos nossos agricultores. Aqui, no misto com o artesanato, também nós temos um conjunto muito grande de artesãos que sobrevivem disso. Então, são duas atividades que são alavancas da microeconomia. E vamos ao que interessa, conhecer o que tem de bom por lá. Mel de eroeira, mel de essa peixe, laranja. Temos hidromel, uma bebida alcoólica obtida através da fermentação do mel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo. A expressão lua de mel surgiu por causa do hidromel. São flores de conchas, cores naturais e flores de escamas de peixe. O peixe, esse aqui é de pescadinha, esses aqui são de budião. O copo de leite é de camurupi, é uma escama que vem do Piauí. Desde o presunto tipo parma ou cru italiano, nós temos salaminhos diversos, temos lombinho de fumado, temos costelinha, temos joelho de coco, temos bacon artesanal. Cerca de 500 empreendedores estão participando da edição de 2020 da Feira Sabores da Terra. E num ano tão difícil por causa da pandemia do coronavírus, eles tiveram que se adequar às normas de saúde e inovar em alguns produtos. Tudo isso para voltar a ter esperança. Essa pandemia que nós temos que prevenir e precaver, eu tive a ideia de fazer com a imagem Nossa Senhora da Penha, que eu sou devota. E com tantos produtos diferentes, dá até para encontrar macarrão com sabores peculiares. O macarrão de café, chocolate, vinho, alho poró, manjericão, enfim, é um mundo de sabores para enriquecer os jantares e almoços dos nossos clientes. A feira está instalada na Praça do Papo, em Vitória, e vai até este domingo. É mais uma vez o esforço do nosso interior para todos os capixabas. Olha, apesar das máscaras, o coração está muito quente, o coração está aberto para conhecer o nosso público. O agroturismo vive do olho no olho, de conversar, ouvir, falar, trocar informações. E a gente espera, e para nós representa um evento como este, uma oportunidade para fazer o que o agroturismo faz de melhor. Conhecer os nossos clientes. A feira Sabores da Terra aconteceu na Praça do Papa, aqui em Vitória. E terça-feira, você já sabe, tem a nossa coluna Comunicação Cooperativa com a Vera Cazé. Oi, Vera! Oi, Bruno! Olá, para você que está aqui com a gente, no mundo cooperativo. Olha, sempre que uma cooperativa ou uma empresa vai iniciar uma ação de marketing, uma das primeiras perguntas que são feitas é, quais são os objetivos deste trabalho? Esta definição é determinante para os resultados da estratégia. Por isso, eu separei o tema para abordar com vocês hoje. Vamos falar sobre os principais objetivos de marketing. Vender mais. Vender é um dos principais objetivos de marketing para todas as cooperativas e organizações que colocam produtos ou serviços no mercado. A equipe de marketing desenvolve as estratégias para que elas atendam as necessidades dos cooperados e elevem as chances de sucesso nas vendas. O segundo, fidelizar clientes. O papel do marketing não começa e nem termina com a venda. A cooperativa deve continuar sempre próxima do cooperado para que ele nunca esqueça a nossa marca e volte a comprar outras vezes com a gente. De preferência, tudo aquilo que for necessário para a vida dele e que nós pudermos oferecer. Um ensinamento muito importante do marketing mostra que é muito mais barato e mais fácil fidelizar clientes do que buscar outros compradores. Não está fácil reter cooperados com a concorrência atual, mas conseguir novos clientes também é um desafio muito grande. Por isso, vamos manter os que já temos. Terceiro objetivo, aumentar a visibilidade. Ajudar a marca e os produtos e serviços a serem vistos é outro objetivo fundamental do marketing. Aqui tem um detalhe muito importante. Não adianta buscar visibilidade junto a um público que não tem nada a ver com a empresa e com a cooperativa. Para otimizar os investimentos em marketing, as estratégias devem ser focadas nas pessoas certas, aquelas que têm mais chances de virar clientes da gente. Quarto objetivo, gerenciar uma marca. A construção de uma marca ocorre na mente dos consumidores. E para que eles absorvam a imagem da marca, ela precisa tornar os seus valores e propósitos reais. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio das estratégias de marketing, da publicidade e da definição dos valores dos produtos. Quinto, relacionamento. O marketing exerce um papel fundamental, gente, aqui no relacionamento. Ao estreitar os laços com os seus públicos, associados, parceiros, colaboradores e outros, uma empresa ou uma cooperativa consegue fortalecer a sua marca. As vendas e a fidelização são consequências desse processo. Sexto, educar o mercado. Produzir conteúdo relevante, útil é a base do marketing. Publicações em blogs, matérias na imprensa, bons posts e vídeos nas redes sociais e outros canais de relacionamento ajudam a criar autoridade para a marca. Isso também educa os consumidores sobre as soluções que a cooperativa oferece. A intenção não é vender diretamente o produto, mas mostrar como ele pode ser útil para a solução dos problemas que a pessoa e a empresa têm. Outro, o sétimo, engajar colaboradores. As estratégias de marketing não podem ser voltadas apenas para fora da empresa. Os colaboradores são fundamentais para o sucesso do negócio. Por isso, o marketing ou o endomarketing ajuda e muito a engajar o público interno. Pessoas felizes no trabalho, geralmente são ótimas divulgadoras da marca. Por isso, a minha recomendação é que cada profissional seja um feliz Relações Públicas da sua cooperativa. Um abraço para você e até o próximo comentário. Intervalo e na volta o nosso assunto é teleconsulta. Vamos falar sobre essa nova realidade em tempos de pandemia. O Mundo Cooperativo volta já. O cooperativismo caminha para ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Seus valores são a sua essência e o acompanham desde o início. São eles que definem seus princípios e a direção a seguir. Tem a ver com desenvolver você, sua família e toda a sua comunidade. É saber que tudo vai ser decidido democraticamente. Todos participam e decidem juntos o presente e o futuro da cooperativa. É ter sempre em mente a igualdade, buscando melhores oportunidades para todos. E transparência, fazendo a justa distribuição dos resultados. Juntos ganhamos mais força e o resultado, mais liberdade e mais autonomia para os cooperados. Sempre com foco na capacitação do nosso maior capital. As pessoas, elas são o que o cooperativismo tem de maior valor. Vem com a gente. Acesse somos.coop.br e saiba mais. A pandemia do novo coronavírus nos impôs algumas regras. O distanciamento social, os cuidados com a limpeza, o home office e com a saúde não foi diferente. Uma modalidade que tem ganhado força nesses dias é o teleatendimento ou a consulta virtual. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a doutora Mariângela Lóquio, ela que é coordenadora médica do personal da Unimed Vitória. Oi doutora, tudo bem? Olá Bruno. Doutora, o que é o teleatendimento? O teleatendimento, a gente tem algumas modalidades, né? Você tem um teleatendimento informativo e tem a teleconsulta, em que o profissional interage com o cliente por vídeo. E quando essa teleconsulta é utilizada? Na verdade, a teleconsulta que a gente chama, que era usada para monitoramento, informações, esclarecimentos. O teleatendimento é diferente, né? Desde 2002 que se tem estudos para implementar isso no país, mas foi com a pandemia que isso se acelerou, né? Desde março, a gente teve resolução do CFM autorizando a teleconsulta. Depois, o Ministério da Saúde, né? Então, pelo menos no tempo da pandemia, isso já está regularizado. mas a gente acredita, né? Isso já era um assunto que estava discutido no resto do mundo, isso é feito, em que é um tipo de atendimento que vem para ficar, que facilita muito, né? E é importante deixar claro, Bruno, que é uma consulta comum, né? Sujeita às mesmas regras do Código de Ética Médica, né? É uma consulta como se fosse presencial, e tanto o cliente quanto o médico ou o outro profissional que faz atendimento, ele tem alguns critérios a cumprir, né? Então, tem regras. Mas é uma importante ferramenta. Quem pode utilizar o teleatendimento? Olha, Bruno, não tem uma regra, né? Assim, você... Tanto que agora, na pandemia, a gente está usando nos casos de Covid, né? Para atendimento como se fosse um atendimento de urgência. Tem algumas situações bem particulares, né? Em que o médico vai fazer avaliação se é preciso presencial ou não. Nos casos de gravidade, né? Algum sinal de gravidade, não. Aí tem que procurar o pronto-atendimento, né? Esse é um tipo de atendimento que veio para ficar? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Principalmente se tiver um vínculo entre o médico e o cliente, né? Isso facilita muito, né? Facilita muito as relações, evita lotações, né? Nos locais de atendimento. E, na verdade, isso era uma coisa que a gente já fazia, né? Eu, originalmente, eu sou pediatra e a gente já fazia esse tipo de orientação, né? Só que de forma desordenada, né? Então, a pandemia veio para regularizar. Agora, vamos ver como é que vai ficar depois, né? A regulamentação e tudo, né? Agora, pegou todo mundo, assim, muito desprevenido, né, Bruno? Assim, o cliente também, o paciente, ele ficou bem assustado. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Envolvendo confidencialidade. Então, a pessoa tem que estar ciente de que essa consulta, ela tem que estar num lugar preservado, né? Então, a gente tem caso, por exemplo, que a pessoa quer fazer a consulta da rua, no ônibus, né? Então, isso não é dessa forma. Aí, se aplica para esses critérios todos, né? Mas, essa relação de que tipo de atendimento vai precisar ser presencial, isso o médico ou o outro profissional vai avaliar. A senhora acredita que se estivéssemos vivendo essa situação anos atrás, seria diferente? Acho mais difícil, né? Assim, a tecnologia atual ajudou muito, na verdade, acelerou, né? Que em tempo recorde a gente conseguiu fazer algumas coisas, né? Mas, a gente tem países envolvidos em que isso já é... A tele já era uma realidade. E acredito que a gente vai avançar muito mais, porque tem um monte de aparelhos chegando, né? Em que você consegue, a pessoa mesmo em casa consegue fazer o exame, né? Algumas coisas desse tipo. Mas, eu acho que a rapidez com que a gente conseguiu fazer uma telemedicina eficaz tem a ver com o avanço da tecnologia, sim. Doutora, a senhora como médica está conseguindo se adaptar a esse novo normal? Bruno, estranhei um pouco, né? Porque, como eu te falei, eu sou pediatra, né? E pediatra, a gente é acostumado a abraçar, né? A um contato bem próximo, né? Mas, estou me adaptando. Estou me adaptando e eu acho que é uma forma de a gente chegar em locais onde a gente não chegava, né? A gente mora numa capital em que a assistência é boa e tudo isso, mas você pensa em termos de rincões do país, né? Onde que não tem médico, onde que não chega, né? Então, acho que vai aproximar muito os cuidados dessas pessoas. E a gente aqui também, né? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, a pandemia não acabou, isso é importante dizer, né? E a gente está se adaptando, acho que a gente e a população toda, né? E essa forma de atendimento, a teleconsulta, vai abrir também novas formas de estudo e pesquisa, não é mesmo? Ah, com certeza. Isso já, toda a parte jurídica, né? Isso já vem estudado, porque, como eu falei, já era uma discussão que tinha no CFM, isso antes da pandemia, e que tinha uma certa resistência. A gente já tem, em São Paulo, por exemplo, grandes hospitais que já tinham experiências de tele entre médicos, né? Tipo, o médico que está em São Paulo dando assistência ao médico que está em outro lugar do país. Mas isso vai aprofundar, porque o profissional também, para ele fazer uma boa, um bom teleatendimento, ele tem que ter muita habilidade, né? Habilidade de comunicação, tem que ser um bom examinador, porque você consegue fazer parcialmente o exame físico. Uma parte importante do exame físico do cliente, Bruno, é a expressão, em que você olha o estado geral, a respiração, e isso você pode fazer tranquilamente pelo vídeo. Mas isso a gente tem que aprimorar, né? Com certeza. Doutora, muito obrigado por nos atender e explicar um pouquinho sobre essa nova forma de atendimento implementada pela Unimed Vitória. Não, com certeza. No nosso serviço da Unimed, a gente tem, desde o início da pandemia, mais de 15 mil atendimentos, né? Então, é uma experiência, a gente está aprendendo todo dia e estou à disposição. Acabou! O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, basta acessar o portal Sin Notícias em sinoticias.com.br. A gente se encontra numa outra oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto